O blog Álvaro Neves está aqui com o professor Betinho. O professor Betinho é pré-candidato a vice-prefeito do PSOL Cabo Freio. Professor Betinho, nos fale sobre sua plataforma política, seus projetos e se apresente aqui para os visitantes do blog O Eterno Aprendiz. Bom dia, boa tarde, não sei que hora que vai sair. Bem, meu nome é Betinho, eu sou professor de matemática da Rede Municipal, trabalhei no Rio Barbosa e da Rede Estadual, no Colégio Estadual Miguel Ponto. Trabalho também na faculdade da região dos lados, sou professor de matemática. Bem, o que a gente pensa é o seguinte, nós temos um grupo que está preparando um projeto político bastante avançado que atenda ao povo de Del Frio. Nós não temos ligação nenhuma com nenhum outro partido político, não temos relação com empresários, com nenhum outro grupo, mas o que nós queremos é uma casa do Frio Melhor com pleno emprego e saúde e educação de qualidade. Esse é o nosso projeto, está sendo preparado pelo grupo. Não é um projeto pessoal, o nosso nome, o meu de Leandro, que está sendo projetado a sermos candidato, foi colocado pelo grupo e se formos aceitos, estaremos aí fazendo mais uma vez o pessoal participar de uma eleição. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor.